A CIDADE NO BRASIL 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 Que porra cê tá fazendo? Que porra cê tá fazendo? Solta essa puta! Puta merda! Calma, tu vai devagar! Calma, tu vai devagar! O que é isso? Não deixo ela aqui! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabaram com ele Hora da rua O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achei eles Atrás do balcão Escaparam! Escaparam! Não pode, garido não Não pode, garido não pode, garido não Não pode, garido não Está acompanhando? Está acompanhando? Não pode, garido não pode, garido não Mata todo mundo Vá, vá, vá! Corta-ta, desculpa porra! Fico! Merda! Merda, porra! Pode matar! Ali! Elas ficaram presas ali! Cubram todas as janelas! Não deixem eles nos cercarem! Ataca com tudo! Ataca com tudo! Ataca com tudo! Deborah! Ataca com tudo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.